Você sempre vai naquelas mostras de decoração e nunca sabe como aproveitar aquilo para a sua casa. Hoje eu vou contar para você como você pode fazer isso. Eu me chamo Zaquiline Ciebeti e sou arquiteto. A Casa Cor é uma mostra de decoração que acontece todos os anos em diversas cidades do Brasil, da América Latina e em Miami. Os profissionais renomados da área de arquitetura e design expõem os seus trabalhos trazendo nos seus projetos as últimas tendências na área de acabamentos, mobiliários e decoração. Uma tendência que eu pude observar muito forte foi a questão do uso de vegetação nos ambientes. O uso de vegetação de verdade mesmo, que daí traz aquela parte de aconchego e de cor para dentro de casa. Então plantas de diversos portes e tamanhos usadas elas em vasos ou penduradas, às vezes até a árvore integrando com o espaço interno da casa. Também o uso dos objetos afetivos como objetos de decoração. Então às vezes você tem alguma coisa que era da sua mãe, da sua avó e você pode trazer aquilo para a sua decoração e ser um ponto de destaque no seu ambiente. Fora que ele conta a história do morador da casa, deixando a decoração com a sua cara. Outra coisa, está certo que isso nem sempre é possível, mas sempre que for possível a valorização da luz natural nos ambientes. Deixando entrar a luz através de grandes aberturas, janelas que iam até a altura do forro e abriam bem, ventilavam bem. Ou quando precisava fechar, fechava com persiana ou com cortina, mas que sempre tivesse aquela permeabilidade visual e que aproveitasse a luz natural. Também pude observar que o cinza está muito em alta na decoração. Usado no piso, no teto, nas paredes e em diversos tons. O uso também de espelhos, que sempre cai super bem em qualquer decoração, mas espelhos de formas um pouco mais diferenciadas e como objetos de decoração bem pontuais. E isso que não podemos esquecer também de falar também da iluminação. A iluminação mais cênica, sempre evidenciando alguma coisa que você quer destacar naquele ambiente ou a iluminação um pouco mais difusa, escondida, dentro de nicho ou sobre painéis. Estou de olho nas datas das edições da Casa Cor do ano de 2019, para trazer as novidades e tendências aqui para você. Ah, qual dessas tendências você vai usar na sua casa? Tira a foto, posta e coloca com a hashtag inspire arquitetura. As fotos mais legais eu vou repostar no meu Instagram. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau!